Tá, daí eu falei, eu preciso gravar um vídeo, mas eu não quero ter que fazer nenhuma maquiagem horrível. Eu estou traumatizada. Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini, sejam bem-vindos a um dos meus vídeos. Bom, hoje a gente vai testar algumas maquiagens. Eu vou revoltar naqueles blush no iluminador da Rari Beauty, que é tão rara que eu não achei. Ah, louca. Ai, piadas péssimas, vamos só parar. Bom, mas eu vou fazer uma maquiagem beautiful aqui. Vou começar usando um hidratante, eu vou usar o meu antioxidante da Salve e eu vou testar uma base nova. Quando eu vou testar base nova, eu gosto muito de usar esse hidratante antioxidante, porque eu sei que ele hidrata a minha pele. Mas sem mudar o resultado da base, sabe? Sem tipo, ah, quando é uma base seca, vai precisar de uma super hidratação. Aliás, Josefina, a senhora está destruidora hoje, meu Deus. Bom, como é bom hidratar a pele. Como é bom hidratar a pele. É, eu ia usar um primer, mas não é sábio usar um primer quando você está testando uma base nova, né? A base que eu queria testar é essa aqui da Huda. É, a cor que eu acho que é a minha é a Milkshake 100B. Vamos ver se essa é a minha cor e se vai dar pra rolar usar. Eu acho que vai rolar. Tipo assim, ó, ela é uma base em creme. Não é geralmente, é, dessa, desse stick foundation. Eu geralmente não gosto. Mas, as gringas estão falando que é babado, maravilhoso, que ela é super leve, super maravilhosa. Eu fiquei super curiosa pra testar e pra ver se essa Coca-Cola é toda mesmo. Ainda mais depois das minhas recentes decepções com marcas que todo mundo falou que era incrível. Eu esqueci de molhar a Beauty Blender. Isso aqui tá molhado, peraí, rapidinho. Eu não sei qual é a dessa base, mas eu estou bem curiosa. A base da Huda anterior, eu testei e eu não curti. Dizem que essa é diferente. Puta, eu devia ter usado com o primer dela, né? Tô espalhando aqui. Nossa, aqui ficou um buraco. Ela me deu nenhuma cobertura. Eu comprei o primer também. Não, ó, uma cobertura leve. Ela realmente parece pele. Parece que eu não estou usando nada. Parece tanto pele que eu acho que ela tinha sumido. Nossa, tipo, olha aqui. Mas dá pra ver que ela tá aqui, por causa dos reptilianos aqui no meu nariz. Peraí, chega aqui, ó. Eu tô com um palhacito. Mas assim, eu achei a cobertura dela muito baixa. Talvez não seja uma base de espalhar com a esponjinha, né? Ela lançou um pincel junto. Nossa, aqui ficou horrível a minha pele. Jesus, por que eu não posso testar maquiagens boas? O que ela é? Ela é uma base de baixa, média cobertura. Dá pra você construir, né? Então ela é leve. Ela é uma base super fina. Aonde ela tá, parece pele mesmo. Mas, eu não me apaixonei por ela. Minha pele tá muito seca, eu acho. Eu acho que eu vou tirar. Meu Deus, todo dia agora eu vou tirar a base. E eu vou tentar com o primer deles e com o pincel. Peraí. Pertativa número 5.674. Bom, dessa vez eu vou usar o primer da Roda. Que ele vai me dar um pouquinho mais de hidratação. Esse daqui é o Water Jelly. Ele é um primer hidratante. E eu achei que a água de gelatinosa foi um bom nome pra ele. Ó, ele é aguinha mesmo. É uma água com consistência. Eu achei diferenciado. Legal, curti. É, eu acho que no que eu percebi dessa base da Roda, é que ela não é... Por que eu tô ficando escura? Não sei. Que loucura, gente. Minha câmera tá super escura. Ai, é porque eu não liguei as luzes lá de trás. Continua escura. Não sei. Bom, o primer ele é bem hidratantezinho mesmo. É uma aguinha. E eu vou espalhar a base dela com o pincel. Porque ela ensina a espalhar com o pincel. E sei lá, vai ver, não funcionou por isso. Mas já dá pra ver que a minha pele tá um pouco mais... Bem mais verdada, né? Tá até dando um brilho aí. Mas vamos tentar agora da maneira... Diferenciada. Mas eu acho que os efeitos que estavam dando antes com a Beauty Blender, continuam dando agora com o pincel. E o pincel, eu acho que ele é mais bruto na hora de aplicar. Então, tipo, quando eu tô com a pelinha levantada, o pincel ele levanta mais ainda. Mas eu esfoliei o nariz. Por isso que não tá levantando o nariz. Falei, não, vou esfoliar aqui. Não posso esfoliar a cara inteira todo dia, né? Senão minha pele vai cair. E eu não tô desgostando da base agora, não. Tipo assim, ela é uma base mistique que ela não é pra pele seca, pelo que me parece, sabe? Que ela é pra uma pele mais oleosa, normal. E que quando a minha pele, ela tava um pouco mais ressecada, né? Ali, antes de passar o primer e tal, ela meio que deu uma aparência bem de ressecado. Mas essa, esse jeito que ela ficou agora, eu achei que tá ok. Não tá a melhor base que eu já usei, mas hoje também não é o meu melhor dia de pele. Eu achei assim, posso trabalhar com isso. Mas aonde a minha pele tá mais fragilizada, ó... Tá vendo que ela tá marcando? Isso pode ser uma falta de hidratação, pode ser um montão de coisa. Mas eu não sei o que eu achei dessa base. Preciso de mais testes. O primer eu achei bem legal, mas eu preciso de mais testes nisso também. Bom, eu vou usar o corretivo. Aquele corretivo Even Better da Clinique. Agora sim a cor certa, que é a CN02. Que eu acho que vai ser muito escura pra esse setup de pele que a gente tá aqui. Deu pouco. Não, mas deu pouco. Porque vai esconder bem a minha olheira. Ó. Eu acho que eu preciso de um pouco demais de cobertura em alguns lugares. E essa base, ela não vai me entregar. Por quê? Deixa eu ver se com a esponja rola essa cobertura que eu gostaria. Até que tá rolando. Eu acho que talvez o problema fosse a falta do primer ali. Ó. Tá bom. Curti. Ó. Ficou mais assim, média. Média. Uma média média. Agora não tem mais nada de leve aqui. Acabou leve. Mas ainda tá tipo pele, sabe? Tá bonita. Eu gostei. Bom, vamos voltar lá na Selena Gomez. Selena Gomez, não me decepcione mais uma vez. Eu vou tentar o blush dela na cor happy. Eu tô usando happy porque eu quero ficar happy. Selena, me deixa happy. Ai. Tá, talvez pra ficar happy eu não precise de tanto blush assim. Eu precisava de uns pontinhos só. Tentativa de tirar o excesso. Um pouco. Que talvez ontem eu passei bastante do blush e ele não me deu tanta cobertura ontem, né? No último vídeo. E ele não me deu tanta cobertura assim. E aí hoje eu falei, nossa, então eu vou tacar o blush. Daí ele me entregou bastante cobertura. Olha, desse lado ele ficou bem bonito. Do outro lado eu vou passar base. Porque ferrou. Mas tipo assim, uma gotinha e meia basta, sabe? Ficou bonito assim. Nada, uou, que coisa maravilhosa. Mas também não tá tipo, ai, o pior blush que usei na vida, tá? Bom, eu vou usar o iluminador também. Mas não sei. Se gostei ou não ainda. Sabe que eu tô, tipo, divertida? Ai. Hoje não foi tipo assim, nossa, uma merda. Mas ele não me impressionou. Tipo, sei lá, gostaria de ser impressionada. Que ele impressione. Vou fazer minha sobrancelha rapidão aqui. Ai, tem que selar a pele também. Deixa eu selar já de uma vez. Vou usar o pozinho da Laura Mercier. Que já está aqui. Apostos. E eu vou selar com um pincel. Porque essa é uma pele que teria, basicamente, ser mais leve. Mais ou menos, né? Nossa. Aqui embaixo do meu olho tá horrível. Não sei o que que aconteceu. Eu não quero usar produtos ruins. Parece que eu só tenho dias de maquiagem ruins. E é isso. Karen, essa é quem você é agora. Não consegue fazer uma maquiagem direito. Aceite. Me deu uma melhorada. Até que eu estou gostando da minha pele. Eu achei que o iluminador, assim, é muito sutil. Não vai ser uma coisa que eu vou usar. O blush eu gostei mais. Eu acho que vai ser uma coisa que eu vou usar mais. Mas o iluminador, realmente, eu tenho outros iluminadores em cremes que eu gosto. E não são esses. Bom, é... Quando eu viajei, eu estava muito animada pra comprar umas coisas de uma menina que se chama Carla Cosmetics. Ela é uma marca indie. O que é uma marca indie? Indie quer dizer que ela não faz parte de uma grande empresa, de uma grande corporação. Provavelmente trabalha ela. E mais uma ou duas pessoas junto com ela, no máximo. Mas, geralmente, são marcas que são muito independentes. E que são mantidas e criadas por uma pessoa só. Ela começou com pigmentos assim, no mercado. E eles são pigmentos que são duocrome ou multicrome. O que que é? É um pigmento que ele é... Ele é roxo, mas ele tem um dourado. E eu não sei. A câmera... Nossa, é muito difícil. Mas dependendo de como eu viro, dá pra vocês verem que ele é roxo e tem um vermelho ou um dourado. Aí esse daqui tem... Ele é roxo, mas tem azul e tem um outro chrome de azul. Enfim. Ela começou fazendo esses pigmentos aqui. E aí, esse ano, ela lançou esse pigmento. Só que ele é uma versão em creme. Olha isso aqui, que louco. Uau. Vocês estão vendo o verde aí, eu acho? Mas ele é roxo e azul. E verde. E aí eu pensei... Nossa, tá super combinando com o meu cabelo. Essa daqui é a cor Lulabai. Aí ela tem outra cor, né? Que eu consegui comprar. Que é a Snuze. Que é essa daqui. Que ela é um vermelho com verde também. Mas, nossa, é uma cor completamente diferente. Tipo assim, as coisas da Carla Cosmetics, as gringas falam muito bem. E, inclusive, tava super esgotado. Eu achei que eu não fosse conseguir comprar. Mas, por um milagre de Deus, ele voltou ao estoque. Então, eu queria fazer uma maquiagem usando esse negócio aqui dela. Porque... Ai, gente, é muito legal quando a marca é independente. Quando ela tá tentando se manter sozinha. Então, eu pensei. Que a gente podia fazer um olho, tipo, desenhado assim, sabe? E só usando esse pigmento. Então, não sei se vai dar bom, né? Mas eu acho que vai combinar muito bem com o meu cabelo. Eu não sei também se na câmera vocês vão conseguir ver o multi-duocrome desse pigmento. Mas, eu juro pra vocês que tem. Ele é um pigmento... Pigmento não, né? Ele é uma sombra em creme. Que eu acho que ela funcionaria melhor se ela tivesse embaixo uma base preta. Eu acho que dá pra vocês verem aí que ela... Verde, azul e um pouquinho de roxo. Eu acho que eu vou usar ele como base. Ou então, fazer uma base preta e usar ele por cima. Porque, olha, assim ele não dá a consistência que precisa pro olho ficar opaco, né? Tipo, bonito. Uma maquiagem bonita, sei lá. Deixa eu passar ele e ver. Qual que vai ser? Ó. É, ele assim, ele fica ok, mas ele não fica tortíssimo. Mesmo construindo camada. Então, eu acho que aqui eu vou precisar trabalhar em cima de uma base preta mesmo. E aí, tem aquela regrinha das coisas que é assim, ó. Base branca, ela realça as cores. Base preta, realça, brilhos e pigmentos. E dou crames. Ai, caguei tudo aqui, pera. Tá, então eu acho que eu vou usar essa base preta da Pelo Easy pra fazer a primeira camada. Pra deixar esse pigmento mais bonito. Nossa, a bicha é preta mesmo. Uh-la-lá. Arrasei. Vou fazer do outro lado. Difícil mesmo, foi bater o formato de um olho com o outro. Bom, esse primer, ele não sela. Tá vendo que ele tá molhado ainda? Ai, meu Deus, ele já tá movendo aqui, socorro. Não se mova, por favor. Eu vou pegar uma sombra preta, então. Eu vou usar essa Blackest Black da Natasha Dedona. Dedona. Ai, merda. Porcaria. Caiu sombra preta em tudo. Ah. Ela tinha uns parelinhos e caiu em mim. E eu vou assentar essa sombra aqui. Porque aquele outro negócio que a gente vai passar, ele já é muito molhado, né? E aí, se esse negócio aqui for molhado também, eu acho que vai misturar um negócio com o outro. Então tem que assentar. Eu tava usando o mesmo pincel e tava virando uma meleca só. Então vamos com o pincel limpo. Eu já nem sei se um lado tá batendo com o outro. Mas a minha preocupação agora é que tá cheio de farelinha aqui embaixo. Ai, Jesus Cristo, nem um dia bom de maquiagem eu vou ter. 10x10. Adorei. Bom, no final do rolê, eu ajeito isso aí. Porque, sinceramente... Não vai ter jeito agora. Agora vamos vir com aquela sombra da Carla. E eu achando que ia ser uma maquiagem simples. Agora, ó... Que bela! Eu não sei se dá pra vocês verem o duocrome. Mas mesmo não vendo o duocrome, a sombra é absurdamente bonita. Só verde. E eu tô vendo o duocrome ao vivo. Mas eu devia ter feito primeiro o olho e depois a pele, né? Porque, claramente, eu falhei. Nossa. Algo aconteceu ali. E cagou. Tá vendo aqui? Onde saiu o preço de baixo? Ai, a sombra não pegou muito bem. Nossa. Aqui também, ó. Eu acho que eu devia ter usado um primer que fosse menos molhado. Tipo o da Brutavares, sabe? Que ele já se assenta pra evitar esse trabalho que aconteceu. Só queria fazer uma maquiagem bonita. A vida. Não, você não vai fazer. Eu não sei se eu gostei desse negócio desse jeito. Ou se eu usasse um pigmento tipo esse slumber party. Se eu assentasse com ele por cima. Se ia melhorar esse acabamento que tá me incomodando. Tipo assim, consegui, mas não consegui, né? Porque, na verdade, agora tá toda cagada a maquiagem. Eu vou ter que, tipo, tirar tudo e fazer de novo. Ai, frustração. Mas a sombra é linda. Sem sombra... Sem sombra dedufitas, a sombra é esbela. Tá ótimo. Acho que eu vou fazer sardas pra esconder a minha vergonha. A frustração. Porque o pior é que eu acho que eu vou ter que tirar. Porque essa sombra preta vai acabar com a maquiagem. Ô, que ódio. Tipo, essa não é a minha semana. Não. Eu acho que é a maldição da beleza rara. Toda maquiagem pra eu usar beleza rara vai dar errado. O que vocês acham? Igual quando eu falei mal do Jeffree Star aquela vez. E aí, ele travou a minha gaveta e eu não conseguia mais abrir e tirar a maquiagem de dentro dela. Foi horrível. Tá. Não tá simétrico, né? Ai, mais ou menos. Por que isso tá acontecendo com a minha vida? Tá, agora eu só vou fazer tudo de novo. Quem fez a pele? Olha, Luiz, senhor. E agora eu vou usar aquele Aqua Nude Artist Pencil da Make Up For Ever que eu gosto. Tô gostando bastante. Aqui na linha d'água, eu não vou trazer o preto até embaixo pra deixar uma coisa mais só lá em cima mesmo. Ok. Ai, meu Deus. Tô até com medo de encostar na maquiagem e acontecer alguma coisa. Ai, eu acho que a gente podia... Ah, vou usar essa máscara aqui da Huda Beauty, que é bem boa. Vou usar primeiro o lado que alonga. E aí, depois eu vou usar o lado. que dá volume. Eu quero ficar bonecona. E eu vou botar cílio postiço também. Vou deixar o cílio quieto por um momento. A pele aqui do lado não ficou ruim, não. É o blush e o coisa da Miss Hara aí. Só que não ficou 100% ainda. Talvez eu vou tentar com outra base. Tô realmente tentando. Os produtos dela que eu achei que tem salvação. Dá um encaminhamento pra ele, mas dá difícil. Clã, vocês estão vendo minha batalha aqui. Minha batalhadora. É... O que eu vou fazer agora? Eu nem sei. Desisti. Bom, eu vou usar esse blush aqui, que é aquele da... Westman Atelier. Por cima, né? Do Hair Beauty. Pra dar uma uniform... Uniformizada aqui, ó. Eu vou usar um iluminador da Ofra, que é o... Moon... Moon Dance. Nossa, eu fiquei até... Ah, o quê? Como é que é? Nem lembro mais. Faz tanto tempo. Faz mais de 84 anos. Desde que saí de barco. Ele é bem reluzente, mas ele marca um pouquinho de textura. Então tem que tomar cuidado com ele. Principalmente, se você vai usar em áreas texturizadinhas. E eu vou usar ele com um pincel bem de detalhinho também. É um pincel de boca até aqui, ó. E daí, eu queria um batom bem poderoso. Deixa eu achar. Filhos. E eu comprei esse batom do Patrick, tá? Esse aqui é o... O... Coisa de delinear os lábios. E eu comprei o batom também. Essa aqui é a cor She Must... What? She bust 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 bust. Ela precisa... Ela deve ser nova. Essa cor parece ser maravilhosa. Eu acho que vai combinar. Mas eu não vou ser combinar o lábio com o olho. Então... Oremos. Nossa, é muito... Eu tenho muita dificuldade em ver com o delineador se o meu lábio tá bom ou não, sabe? Sim, ele tá todo preenchido. Deixa eu passar o batom. E aí, tem uma coisa muito louca, né? Que o lado pequeno, geralmente é o... Assim, né? O batom. Mas dele é assim, ó. Você tira a capa do... Enfim, tudo bom? Nossa, achei que estraguei a minha boca. Tá, eu acho que assim tá bom. Não vou mexer pra não estragar, né? Vamos de close, ó. Pros olhos. Eu achei o pigmento muito legal. Ele foi meio fácil de usar. Mas eu não gostei da pasta em si. Eu achei que... Ela não assentou 100% bem. Ela foi difícil de trabalhar. E se eu tivesse só feito do jeito normal, que seria o pigmento normal em cima de uma sombra preta com uma colinha de glitter, eu acho que teria ficado mais bonito. Mas o olho ficou lindo, né? Realmente esse pigmento é um dos mais bonitos que eu já vi. Se você tá procurando um negócio multi-chrome, duo-chrome, essa Carla Cosmetics é, ó, maravilhosa. A pele. Eu não desgostei da base da Ruda. Eu quero testar ela uma nova hora, quando a minha pele estiver menos cagada. É... Eu acho que a minha pele não tá 100%. Ah, aliás, dá pra dar um closeão no olho, ó. Só que é só... Eu não desgostei da base. Eu gostei muito do primer dela. Então eu acho que o primer dela vai ser uma coisa que eu vou adicionar na minha rotina. A base eu ainda não sei. Minha pele tá bonita, tá com cara de pele. Mas... Não, mais nada. Tá bonito, tá com cara de pele. Corretivo da Clinique eu tenho as minhas dúvidas. Eu não amei como ficou embaixo dos meus olhos. A Clinique mesmo tem um outro corretivo. Ou será que eles não têm? Não sei agora. Mas assim, não foi a melhor área dos olhos que eu consegui. Na hora de... Antes de assentar ela tava bem estranha. Agora depois que eu assentei ela continua um pouco não perfeita. Mas... Eu não acho que é da base. Eu acho que é do corretivo mesmo. Eu vou testar eles dois separados. Mas eu não diria corra e compre esse corretivo. Porque eu não sei se é uma boa compra ou não. O blush da Selena Gomez foi ok. O iluminador também. O iluminador não foi dos meus favoritos. Tem um outro iluminador que eu testei num outro vídeo. Que é esse da Guerlain. Que eu testei na área dos olhos. E aí eu não tinha entendido direito pra que que era. Mas ele é um iluminador lindo e maravilhoso. Esse aqui valeu muito a pena. Mas aquele ali da Selena Gomez. Eu sinceramente acho que a fórmula não é muito boa não. Sendo a ser 100% sincera. Não é uma coisa que eu me apaixonei. É uma coisa que eu me arrependi um pouco de ter comprado. É... O blush da Westman Atelier é maravilhoso. O... O iluminador da Ofra também. Ele é tipo assim. Não é pra uma maquiagem dia a dia, né? E ele assenta um pouco de textura se você tiver. Mas se você quer uma maquiagem que é... PÁ! Os blushes da... Os iluminadores da Ofra são realmente muito bons. Esse negócio, Patrick, tá? A ponta do lápis lábios, ele não é fina. Ele é meio grosso. Eu achei que isso ia tirar um pouco da minha precisão. Mas eu achei que não tirou. Que muito pelo contrário. Foi bom, sabe? Eu gostei. O batom dele. Ele é um batom que não é mate, mas ele é sequinho. E ele não... Não transfere, sabe? Ele realmente ficou aqui, tá bonito. Ele assentou ali e ficou. Não é tipo aquele outro da Selena que eu fiquei falando. Eu falava e ele ia pro meu dente. Ou ele começou a escorrer. Então, realmente, não. Esse é um batom muito bom. E eu gostei bastante. Então, deixa eu ter maquiagem. Bom, essa é a make. Esses são os meus pareceres. Aproveitei pra fazer essa maquiagem verde com rosto. Porque tinha que estar combinando o cabelo. Porque eu já vou retocar a raiz. E eu já nem sei mais o que vai ser do meu cabelo. Porque essa tinta verde aqui, bonita, que eu gostei. E essa aqui também, que era daquela Directions. Eu não sei se eu vou conseguir achar uma similar na Manic Penny. Da... Camaleão aqui no Brasil. Então, vamos ver como vai ficar meu cabelo. Mas, de qualquer forma, já imortalizei essa maquiagem aí. Já valeu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.